O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Meus caros amigos gamers, na boa, é impossível, é intancável não odiar a Electronic Arts. É impossível não odiar aí, velho, porque os caras não perdem uma oportunidade de fazer merda. Os caras não perdem uma oportunidade de falar bosta. Nem quando os caras estão passando por um ano terrível, em que os lançamentos deles estão sendo fraquíssimos, em que as grandes franquias deles estão flopando, em que os caras não acertam em uma já faz tempo. Vão perder FIFA, vão perder exclusividade de FIFA. Estão deixando um monte de franquias gigantes morrer. Nem no momento que eles mais precisam do apoio do público para poder se reerguer, os caras param de pisar na bosta, os caras param de fazer merda. Saca só, recentemente a EA, na sua conta oficial do Twitter, isso daqui não era um desenvolvedor, isso daqui não era uma paginazinha de jogo, era a Electronic Arts Oficial. Ela foi no Twitter e zoou quem joga e quem gosta de jogos single player. Ela tentou ridicularizar quem é fã de jogos single player. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora é o White, a gente vai passar para vocês todos os detalhes dessa história, que isso aqui também merece, merece estar emoldurado, merece entrar no hall da fama dos memes do mundo dos games, junto com o clássico lá da EA, que é, ai não é loot box, é mecânica de surpresa, e também o clássico do Battlefront lá, que era, isso daqui é para trazer uma sensação de conquista ao jogador. É mais uma daqui, que agora com jogos single players, eles querendo zoar. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que esteja assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim que você não perde nenhuma novidade do mundo dos games aqui no nosso canal. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, beleza? Não, a EA é intancável, a EA que tem, né, franquias como, Dragon Age, Mass Effect, Need for Speed, The Sims, Star Wars Jedi Fallen Order, um dos melhores jogos single players lançados nos últimos tempos. Aí ela chega e me fala, não, single player é ruim, single player vai ser ridicularizado na minha conta oficial do Twitter. Porra, sério, cara, sério, mano, você tem tantas coisas para postar, tipo, qual vai ser seu jogo novo, né, posta um trailer novo aí de um game, até ontem, acho que saiu um trailer do skate. Porra, vamos falar de jogo novo, EA, vamos falar dos seus projetos, vamos postar coisa interessante e não fazer piadinha com a própria empresa, né, porque eles fazem jogo single player. Mano, os caras são uma zanta, obrigado por me lembrar de todas essas franquias gigantes da EA que todo mundo ama e que são, né, single player, muito obrigado. Titanfall, né, Titanfall. Titanfall que também tem uma campanha incrível, né, e... Mirrors Edge. Mano, Mirrors Edge, cara, sem condição, velho, intancável. Vamos lá, pra você que não tá entendendo nada, no último dia 30 de junho, a EA oficial no Twitter me soltou essa daqui, pontos bônus pelo gênero neutro que eles já começaram soltando, tá? A piada era, eles são 10 de 10, mas eles só jogam jogos single player. E pra você que não manjou, isso daqui é basicamente uma piada tosqueira lá na gringa, que é, quando você tá falando de uma pessoa, a pessoa é 10 de 10, tá ligado? Tipo, ah, a mina é 10 de 10, só que essa, vai ver, ela tem um grande problema, tipo, sei lá, ela não gosta de filme da Marvel, tá ligado? Ah, ela é 10 de 10, mas ela não gosta de cachorros. Ah, ela é 10 de 10, mas ela não gosta de, sei lá, Senhor dos Anéis. Alguma coisa que pra você é muito essencial, tá ligado? E aí é que a EA fez isso, só que não com algo que é essencial pra você, com uma coisa que ela não gosta. Que é, eles são 10 de 10, mas eles só jogam uns single players. Porque pra EA tem que ser multiplayer ou nada, né? A gente já teve muitos casos, né, de CEOs, chefões, diretores da EA, falando várias vezes ao longo das últimas décadas, que pra eles, o single player morreu. Single player não é nada, pra eles é multiplayer que é o futuro, é multiplayer que eles querem apostar. Sim, sim, Battlefield tá aí pra provar. Tem 5 mil pessoas jogando agora, né? Porra, grande sucesso, Wyatt. Ô, Anthem também, todo mundo jogando Anthem, cara. Você não ouviu falar? Sim, sim, sim. Todo mundo ama Anthem, cara, né? Você nunca ouviu falar aí, por exemplo, também, dos Metal Phoner aí, os multiplayer dos Metal Phoner? Todo mundo ama o multiplayer do Metal Phoner. Sim. Não, e o multiplayer do Mass Effect antigo? Nossa, todo mundo jogava. A galera não jogava Mass Effect pela campanha, jogava pelo multiplayer, né? Então, assim, os caras são jumentos, velho. Os caras são mazantas. Porque se você vem pra mim e me fala, olha, quero fazer uma empresa focada em multiplayer, porque eu acredito que esse é o futuro, e é pra lá que a gente vai. Tipo, eu entendo, cara. Eu entendo que você quer focar a sua empresa, tá ligado, nesse caminho. Agora, você me falar que jogos single players não vendem, que jogos single players não são bons, você diminuir a outra parte, aí você é uma anta, aí você é um babaca. Foi isso que eles fizeram. Exato, porque não só você está errado. Vide, God of War. Vide, Metal Gear também que lançou. Sem multiplayer. Bestseller. Vide, Cyberpunk. Que beleza, decepcionou, mas ainda é um ótimo jogo se você jogar no PC. Maravilhoso. Vide, The Witcher 3. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Vide, Resident Evil 2. Vide, Resident Evil... Quase todos os Resident Evils, né, que não tem co-op, basicamente. Vide, Final Fantasy. Vide Tomb Raider. Vide Uncharted. Vide... Porra, eu posso ficar aqui o dia inteiro só falando de jogaço single player. Que é desde 10, tá ligado? Basicamente. Que é só jogo foda. E aí vai me falar que... Tipo, isso é ruim. Tá ligado? Vai me falar que não vende. Não é bom. Não é o futuro. Mas aí vai falar... Não, mas assim, a gente tem o Fortnite que rende, sei lá, 10, 20 vezes mais grana do que todos esses jogos juntos. Tá, mas... E daí? E daí? Se você comparar, tipo, a quantidade de jogos single player que é mais famoso do que jogo multiplayer, eu acho que é muito mais, cara. Muito mais. A lista é muito maior, muito mais extensa. Olha o tanto de tempo que a gente teve da indústria com jogos single players no topo. Hoje pode ter um Fortnite no topo? Pode. Pode ter um Minecraft no topo? Pode, porque são jogos que você... É atemporal. Você pode jogar a qualquer momento. Você pode jogar com diversos amigos. Você sempre tá, tipo, modificando, tá ligado? Então, isso faz com que o jogo tenha uma durabilidade maior. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor que um single player, cara. Essa é a questão. A EA acha que a quantidade de jogadores e o tempo que eles passam nesse game é o sinônimo de que não gostam mais de single player. Só que não é isso. O single player, o cara vai lá, joga, gostou, ele só não vai jogar de novo, porque ele já jogou, já zerou, tá ligado? Então, tipo, não faz sentido. Não, e tipo, o Fortnite é algo... Como que eu posso dizer? É algo único. É um evento, tá ligado? Teve um alinhamento de 20 mil estrelas, 20 mil planetas, e aí rolou o Fortnite, porque você não vê isso acontecendo toda hora, tá ligado? São jogos específicos que acabam por bombar. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o Fortnite não começou como um Battle Royale. Ele era um jogo cooperativo de matar zumbizinho com o Street Forte. Que a gente joga ainda. Que a gente joga, inclusive. E depois veio o modo Battle Royale pra tentar surfar na onda dos Battle Royale quando a galera tava jogando PUBG, e aí ele bombou. Mas quantos Fortnite tem aí na indústria? Tá ligado? Mas aí que tá a questão, ele não foi feito para ser um Battle Royale. Ele aconteceu de explodir. Qualquer outro jogo podia ter bombado no lugar do Fortnite, mas o Fortnite bombou. Por quê? Porque a galera foi com a cara deles. Sim. Mas e aí? Tá ligado? Isso não significa que todo jogo hoje em dia tem que ser Battle Royale. Não. Fortnite foi um caso específico. Quer ver outro caso esporádico? Tá? Fall Guys. Porra, mano. Fall Guys, com todo respeito, tá? Não tô criticando e tal. Mas Fall Guys é um joguinho indie de Olimpíadas do Faustão com os bonecos que parecem feijãozinho e ficam pulando, velho. Se eu tá com essa premissa a qualquer dia do ano pra alguém que não conhecia Fall Guys, você fala, nossa, ok, foda-se, que jogo merda. Tá ligado? Mas você vai ver, Fall Guys explodiu. Fall Guys é super divertido. Todo mundo ama Fall Guys. Ele tá aí de graça, inclusive. Vai lá jogar, é muito bom. Tá ligado? Mas Fall Guys bombou porque a premissa dele era boa e tava implorando pra todo mundo jogar. Ou ele bombou e a galera acabou se apaixonando e os planetas se alinharam e deu certo. Você já sabe, tá ligado? Deu certo, mas muitas coisas assim dependem o quê? De sorte. Dependem do momento. Dependem de coisa que tá fora do seu controle. Quantos jogos você não vê aí que é tipo tudo planejado, tudo bem feito, tudo incrível. O jogo tem uma qualidade estupenda, mas ninguém compra. Tem um monte, tá ligado? E tem jogos que não tem tanta qualidade assim e bomba. Então assim, não dá pra comparar, velho. Não dá pra comparar. E falar que tipo single player não é o futuro, single player não vende. Os caras tão falando merda, os caras tão falando bosta. E é claro, é claro que esse post aqui deu ruim pra eles, né? Cara, nesse exato momento esse post tá com 20 mil likes, 12 mil retweets, né? Com comentários. E eu tenho certeza que se desse pra dar deslikes daqui já tava com mais de milhão de deslikes, tá ligado? Aqui o Twitter, assim como o YouTube, é tudo, né? Tudo uns bunda mole. Mas pode ter certeza que a galera não curtiu. Tanto bem que os comentários são incríveis, né? Os comentários são os melhores, são os sensacionais. Então, por exemplo, a gente tem o YouTuber da gringa, o Matt McMuscles. Ele foi lá e respondeu esse post aqui da EA mandando um print, né? De um jogo que tava lá escrito Passe post do palhaço, tá ligado? Como se, obviamente, o cara que soltou dessa fosse um grande de um ridículo. A gente teve um YouTuber também muito famoso, Jackseptica, da gringa, né? Que, cara, olha só, ele conseguiu 81 mil likes até agora, um grande rátio. Maravilhoso, ele copiou basicamente o que a EA falou, né? Eles são 10 de 10, mas eles pensaram que twittar isso seria uma boa ideia. Cara, sensacional. O outro YouTuber da gringa também muito famoso, o The Actman, ele postou uma foto do Star Wars Jedi Survivor, que é o novo jogo single player da EA, né? Uau! E ele perguntou, isso por acaso é seu? Não tô se enganando aí. 15 mil likes, inclusive, é engraçado, né? Porque você para pra ver no último ano, nos últimos dois anos, tá ligado? Analisando o que a EA soltou, o Star Wars Jedi Fallen Order, que foi basicamente um dos únicos jogos single players que a EA soltou recentemente, foi basicamente o melhor jogo da empresa, tá ligado? O resto, eles só jogaram, soltaram bosta. Inclusive, o Star Wars Jedi Survivor é um dos poucos jogos que a galera está hypada pela EA, que a gente já tá realmente ansioso, porque o último jogo foi incrível. Então, é bizarro. Cara, os caras não têm, acho que os caras quer falar de Star Wars? Sabe quem é que postou também nesse retweet aí da EA? O Vince Zampella, sabe quem que é ele, Léo? É o cabeça da respawn. É o cabeça, cara, o cara que fez Apex Legends, fez Jedi Fallen Order, né? Esse é o cara cabeça da respawn. E ele postou uma carinha, né, com a mãozinha na frente, o face palm, né? Tipo, puta que merda você postou, tipo, o cara trabalha pra EA, o cara tá lá dentro e não gostou do post deles porque ele faz jogo single player. E aí? Vê se não é pra passar vergonha. Imagina você ser o desenvolvedor, né, de incrível e joga o single player e você ter a sua companhia zoando quem gosta de jogos single player. O produto que você faz pra eles, tá ligado? É um jumento, é um jumento, é tipo uma loja de pet shop zoar quem compra produto pra cachorro. Quem tem cachorro, você é uma anta, você é muito burro, cara, você é um imbecil. Cara, a EA realmente tá de parabéns, velho, tá de parabéns. Ah, e não é só o Vince, né, que é desenvolvedor que também falou da EA. Teve outros desenvolvedores da própria EA, né, que falaram também sobre esse post, como o Zach Moombach, esse que é um ex-desenvolvedor da EA que trabalhou na Visceral Games, vocês se lembram da Visceral Games? Que fechou. Exato, a Visceral Games trabalhou em uma porrada de jogos pra EA, como, obviamente, a franquia Dead Space, incrível, né, eles trabalharam também em jogos do 007, em jogos do poderoso chefão, e, cara, por último, né, eles trabalharam em Battlefield Hardline, que foi considerado um flop, e aí, aí, decidiu fechar a Visceral Games depois desse jogo fraco, mas não tira o mérito que a Visceral Games trabalhou em franquias incríveis ao longo dos anos, né, eles são sensacionais. E aí, a gente tem o Zach Moombach, que trabalhava na Visceral, e ele retuitou falando o seguinte, esta é a companhia que fechou o meu estúdio e mandou pra rua mais de 100 grandes desenvolvedores, simplesmente porque estávamos fazendo jogos single player. Nossa. Foda. Foda. Tipo, 73 mil likes até agora, centenas de milhares de retweets também, e, cara, é triste, porque até hoje o fato de que a Visceral foi fechada me quebra, tá ligado? Os caras trouxeram Dead Space, os caras fizeram jogos clássicos, os caras eram picas, e, inclusive, os caras estavam trabalhando em um jogo RPG de mundo aberto de Star Wars, que prometia ser incrível, só que, foram fechados pela EA. Pra quê? Pra EA ir lá e fazer, né, outro Battlefront, botar microtransação, botar o Vader por trás de Lootbox. Que bela bosta, né, velho? Que bela bosta. A EA já tem histórico, né, é triste, fechou a Bullfrog, Criterion, né, fechou já estúdios da DICE, já fechou tudo, né, Black Box, mano. Os caras são péssimos, velho, os caras são péssimos. Acho que a EA tá, a EA comprou muito estúdio antigamente e eles tinham muito dinheiro porque era uma maior empresa e eles compraram basicamente pra fechar, tá ligado? Porque o estúdio fazia um jogo ruim, dois jogos ruins que não davam muito retorno e eles fechavam o estúdio. Ao invés de, sei lá, trocar estratégia, fazer alguma coisa, não, fecha o estúdio e mata a franquia, tá ligado? Então, diversos jogos, diversas franquias deveriam estar na mão de outra empresa que hoje poderia estar tendo sucesso ainda, sabe? Então, muito triste, velho. E ainda pra finalizar a sessão desenvolvedores, o Corey Barlog, que era o diretor do God of War, né, que a gente teve recentemente, imediatamente após o post da EA, ele foi lá e postou jogo single player para sempre, coraçãozinho, 40 mil likes. Eu acho que, né, o público já se pronunciou só por meio dessas interações, né, cara? Só por meio dessas interações. Falar mal de jogo single player é tipo o cara que fala mal de jogo indie, tá ligado? Parece que não sabe o que tá falando. Tipo, muito jogo single player é melhor que multiplayer, assim como muito jogo indie é melhor que AAA, tá ligado? Então, é uma... Tipo, vindo de uma pessoa fã, vindo de um aleatório na internet, vindo de qualquer pessoa, dá pra entender porque opinião é opinião, só que de uma empresa que faz aí não tem como, né? E ó, pra finalizar, né, as... a sessão de humilhações que a EA tá passando publicamente agora, né, linchamento que a EA merecidamente tá recebendo, o Paul Tessy, esse que é jornalista gamer da Forbes, respondeu o post da EA falando, compreensível, já que vocês da EA são não familiares com o conceito de um jogo 10 de 10. Nossa! Ai! Ai! Doeu pra caralho! Ai! A gente teve o Tom Henderson, também que é um jornalista gamer que já fez diversos vazamentos, né, inclusive o Vira e Mexe tem um vazamento dele aparecendo aqui na central e ele soltou também outros zoando, né? Eles são 10 de 10, mas eles não dão tempo, né, e o suporte aos seus desenvolvedores que eles precisam pra fazer jogos, justamente falando, né, sobre a péssima cultura de crunch que a EA faz, sobre a péssima cultura de ruxar jogos e lançar eles incompletos que a EA faz, que é claro, tá atrelado ao fato dos jogos deles sempre terem uma qualidade menor do que o esperado, ou menor do que deveriam ter, né? E por último, esse daqui pra mim que foi um dos que mais pegou, foi o Jeff Keighley, esse que é um ex-jornalista gamer também e é, claro, o apresentador, o dono do The Game Awards, né, que vai ter no final do ano o Oscar dos games, ele respondeu a EA com um print, né, esse print que seria o quê? Uma reportagem de revista de, sei lá, mano, 1980, tipo, quando a EA foi fundada, tá ligado? Da época que a EA foi fundada, dá pra perceber isso pelo logo, aquele logo ali antigo é o da EA original, lá em 1980, e aí isso daqui é uma reportagem da EA falando sobre eles mesmos e sobre computadores e sobre o que eles esperam pro futuro. E assim, é uma reportagem longa, então eu não vou ler até porque esse vídeo eu acho que já deu, né, eu acho que a gente já falou muito mais do que deveria, mas se você manja de inglês, tenta ler depois esse post, cara, tenta ler essa matéria, porque essa matéria é incrível, essa matéria dos anos 80 é a EA falando sobre será que computadores podem fazer você chorar, podem fazer você sentir emoções? E aí aqui os desenvolvedores da EA, os chefes da EA nessa entrevista falam, somos a EA, temos o objetivo de criar artes eletrônicas, de criar um novo meio de entretenimento, de criar realmente um produto de artistas, queremos fazer jogos que você vai se sensibilizar, que você vai sentir emoções diferentes, jogos que não só um filme ou uma televisão conseguem passar emoções tal qual, eles falando coisas como, por exemplo, videogames no futuro vão ser maiores que televisão, vão ser maiores que filmes, videogames no futuro serão uma linguagem global, pô, os caras falaram uma coisa tão à frente do tempo deles, tá ligado? Nessa matéria, a EA tá falando que eles realmente têm uma visão incrível, que eles sabem que videogames são o futuro, que sabem que videogames são arte, que sabem que videogames foram feitos não só pra entreter, mas também pra surpreender, mas também pra emocionar, e é um, e é, sei lá, cara, é absurdo ler essa matéria, ver que a EA era assim na sua fundação em 1982 e comparar com a EA atual, tá ligado? a EA dos anos 80 ela acreditava no futuro, acreditava em jogos bem feitos, acreditava em jogos single player que trazem emoções e experiências sem igual, já a EA de hoje fala que o que? Que single player é piada, que decadência, tá ligado? Que triste. A realidade é que a EA já acabou faz tempo, a EA não existe mais, a EA que a gente conhecia não existe mais, é por isso que a gente fala aqui sempre, a EA deveria, sei lá, ser comprada por alguém, a EA deveria vender as franquias que ela tem pra alguém, só que a gente sabe que a EA é uma das maiores, é uma das mais poderosas ainda em questão de lucros, de dinheiro, porque eles tem franquias na mão como FIFA, então isso é um problema, por isso que eles não caem, por exemplo, a Blizzard caiu recentemente, mas as franquias da Blizzard eram grandes, só que aí não estavam gerando tanto assim pra manter ela, a EA já é um pouquinho mais complicada, eles tem na mão um futebol, que é o maior esporte do mundo, tá ligado? Então é muito difícil você cair, então é basicamente isso, a EA acabou, a EA simplesmente acabou e hoje ela virou piada, é só isso. Olha, depois dessa eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a esse post, em relação a essa piada de mau gosto que com certeza é um tiro que saiu pela culatra, então deixe a sua opinião nos comentários, bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos vinhos aqui na central, e é claro, se inscreva também nos nossos canais pessoais, o canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!